O que é isso? Aleluia! 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 E esse povo atende a luz, tamo morando aqui E o que chega alguém lá no portão O batendo palma admira a construção E o seu sorriso Tem um senhor desejo O desejo que ele tem não é de olhar Com ousa que ele se ponha a perguntar Você irá casar E é brincadeira ou alugar Agora eu tenho a resposta Mas tem força ou força Não adianta insistir Você não vai conseguir Essa casa não me perco não é Ou tem dinheiro que vai me iludir Mas a péssimos é barba Essa casa foi comprada Quando eu não te pegue Você pode desistir Porque o mal do universo O nosso Deus está O mal daquilo O que está quebrado vem pra consertar É quase tudo de todo Eu sou Se o inimigo Que adjacent Ache o inimigo Não vai ter mapa O que está quebrado vem pra você É claro que eu estou O que é o que é o que é o que é?